E o mano rica que a gente ama Aí é uma pessoa que representa muito bem a nossa cultura, viu? Coisa boa, nossa cultura aqui é rica Muito rica, vamos lá? Bora! Vou vir aqui pra todo mundo fazer uma roda Bem rica Pra gente tentar fazer uma criança Bom, aqui é esse, gente Cada um, cada um pega uma manta, outra Faz uma roda Ok? Ovo, gente, pega o corpo Vamos lá, faz uma roda mais bem Vou começar, hein? E se der, 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 se der Vamos lá E se der, 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 Vamos cantar de lugar, vem a minha mão, eu vou deslizar, a gente faz uma bola. Eu estou com a perela, eu vou deslizar, a gente faz uma bola. Agora eu vou montar até três E eu quero um limite, então E quando eu fui, eu peço no outro Muito, muito, muito E muita vai mexer Eu quero um milhão, ok? Vou montar até três E não vai faltar, vamos lá Um, dois, três, cinco Ei! 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 E quando eu canto a criança Pegue a minha mão Eu vou te ensinar A luz que faz o meu amor E quando eu quero um milhão 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 É pra você, tá? Se não tá, se não tem a mão, todos se não dá Vou usar a minha conta, só ninguém eu vou usar Se não é de vida, se ela vira e se quebrou O amor de todos, se não deram, a polícia acabou Se cantar, se não tem a mão, todos se não deram Vamos dar a minha conta, só ninguém eu vou usar Se não deram, se não deram, se não deram O amor de todos, se não deram Vamos apertar Se cantar, se cantir, vamos todos se não deram Vamos dar a minha conta, só ninguém eu vou usar Se não deram, se não deram, se não deram Se não deram, se não deram, se não deram O amor de todos, se não deram, a polícia acabou Se não deram, se não deram, a polícia acabou Se não deram, se não deram, se não deram Se não deram, se não deram, a polícia acabou Se não deram, se não deram, se não deram Se não deram, se não deram, se não deram e aqui então Rodrigo? Vamos chamar o nosso convidado da noite? Vamos lá, será que está aí? Nosso grande amigo Grande com o outro senhor A gente está aí? A gente está aí? Descontra aí De vocês A gente está aí A gente está aí A gente está aí Ei 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 Eita Obrigada Oxe Vamos brincar com a saquete Tudo de bom Tudo de bom E eu fui a baia de janta Na meia de janta O seu cilindar O mar está no teu pé O peixe amarelo Eu fui na verdade Não era o peixe amarelo É 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 o peixe amarelo Eu fui à praia do Janta Pra crer a cirança E o seu ciranda O mar estava tão velho E o peixe amarelo Eu vim navegar Não era bem, só era Praia, eu já saía Eu sou da ciranda Com o meu bom bar Não era bem, só era Praia, eu já saía Eu sou da ciranda Com o meu bom bar Essa coisa, amor Maria, um, outro e sim Não faz assim o final Que o único que tem vai pra casa Coisa boa, que eu sou da RIT Coisa boa, que eu sou da RIT É muito bom É muito bom Vamos ver se essa meninada já sabe dançar Pelo amor? Primeiro, olha, o que eu queria dizer é o seguinte Charles Terrell é um grande representante Na nossa cultura Olha, fora do nosso estado Ele mora no Rio e saiu do Rio e saiu do Rio de São Paulo Fora do país E, enfim, é um cara que realmente merece ser homenageado Hoje é a nossa homenagem pra mim Eu, na verdade, estar aqui com vocês Curtindo com essa criançada Porque a gente aprende com elas cada dia E essa é a geração que a gente está formando Da nossa cultura Da nossa sociedade Viva a Maria O Oceano Obrigada, Charles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viva a Maria 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 Viva a Maria